50, 40, 35 Deixa eu botar minha inteligência em 80 Minha força em 15 Deixa eu botar minha inteligência em 80 Eu queria botar minha inteligência em 80, força em 15, destreza em 25 e postura em 40 Você tá cansado de dragão? Quero ver agora Por que Samara? É só de dragão? Tem mapa adiante, portanto busque rio Ah Tá, não, mas o mapa daqui eu já peguei Nossa, que louco Que essa dungeon dá de você estar pronto Meu Deus do céu, gente, o que tem nessa área? Só pé do pico irregular Ah, entendi Tem um dragãozinho ali embaixo, né? Ok Não, mas acalmou Antes disso Deixa eu subir ali Eu quero terminar de olhar aquele lugar que eu tava indo Cara, tudo dando medo sem nem começar Pessoal desesperado, né? Por favor, chega Só tem um passarinho só Bracelete de pássaro dos túmulos Aquele ali no fundo é Sabia A quest desse cara pra lá é muito da hora? Lá o terreno dos dragões Outra área de dragão, né? Porque no jogo básico também tinha, né? Lá em Caeride tinha uma área cheia de dragão Que tinha aquela dragô gigante lá, né? A Ellie também tendo ali um gigante Ah, morto Ok Aquele ali também tá vivo Pô, muito passarinho, né? Os passarinhos são mais chatos Vem, querido Vem, vem, periquito Tem um dragão maior que aquele? Caraca Sendo que é legal ver que a área onde ele tá morta É vermelha por causa do sangue dele Nossa Pô, essa parte aqui de cima é maior do que eu esperava Pô, a Pro Software Acho que eles devem ter visto alguém comentando Nossa No Elden Ring Base Você começa o jogo lá em Em Grave E tem uns bichinhos espalhado pelo mapa E depois nunca mais no jogo tem E levado isso pro pessoal E não parou de colocar bicho nessa área aqui, hein? Meu Jesus Vamos lá pro mapa Dá pra ver Só se pôr no mapa de cima, né? Aqui! Ah, nossa! Caralho, é verdade Ó Caraca Modo dragãozão Pegaram muita ideia de mod Eu nunca vi nenhum mod de Elden Ring Não que eu não saiba que existam, tá? Eu sei que existe mod de Elden Ring Mas Eu nunca vi Eu nunca me interessei procurar Mas é maneiro, né? Elden Ring tem É um mundo com muito espaço Pro pessoal modar se quiser, né? Mas não chega desses pássaros, não? As skills que tem Várias parecidas de bosses também Hum É Ai, de onde você pulou, amigo? Aqui eu tô começando a ficar um pouco perdida Eu tô começando a ficar A torrezinha é até que alta. Aqui não tem nada de mais além da torre. Só a torre e um monte de pássaro enjoado para matar. Esperava mais, se fosse só isso mesmo. Pilar de supressão. Minha galeria do PC está lotada de print. Eita. Pelo amor de Deus, jogo. Tem uma lápide. O centro verdadeiro das terras intermédias. Todo tipo de morte aparece aqui. Somente para ser suprimida. Ah, vai ter algo mais aqui. Eu não vou saber desvendar essa daqui agora, mas... Deixa eu marcar aqui no mapa. Marcar com, sei lá, bandeira. Eu entendi que aí é o centro do mapa, literalmente. Não parece ser o centro do mapa, não. O centro do mapa, eu diria que estaria mais para cá, não. Eu sei que, né, foi o que a lápide acabou de dizer, que ali era o centro, mas... Dizendo, mas esse aqui não parece ser o centro. Não parece ser o centro do mapa. Uau, que incrível Pô, não tinha nada aqui? Que sacanagem Mais um passarinho Tô com saudade de enfrentar algum boss É o que eu vou ver hoje Tem esse lado aí pra explorar, né? Eu não explorei direito Eu fui aqui embaixo Ah não, aqui eu vim sim Tá Então Então eu vou vir pra cá Costa Cerulha Uau, então Ah Nossa, calma Eu tô muito perdido Eu não sei o que eu já explorei aqui Ou o que eu não explorei aqui Tô bem, bem perdido Não, não Eu nem tentei de verdade matar um desses gigantes ainda Porque tipo, eu já cheguei Bati Vi que não dava nada de dano Eu falei Ah, quer saber? Fica pra um próximo dia Isso eu já fiz Agora aí enfrentar não Ah não Mas eu não dou dano Ah não Mó preguiça Planície do cemitério É, aqui eu já vim, né? Nessa parte da cachoeira aqui Aqui já, né? Já, já Você fica batendo Até ele cair Aí dá muito dano Ah, depois eu tento É, eu não Eu lembro daqui Eu lembro daqui Lembro? Lembro, eu acho Agora Eu explorei toda essa área aqui Acho que sim, né? Aqui foi hoje Eu matei aquele bichinho, né? Que era amigo Não foi? Bem aqui mesmo Matei Eles dropam aquelas células Pra colocar no lix Ah Calma Não sei Eu sei do que você tá falando Ah, então nessa parte aqui Eu já olhei tudo, né? E aqui é só caixa Ok, ok Não, bom Agora eu gravei Agora eu gravei Que eu já olhei tudo aqui Ah, que dá certo o buff Ah, não Tá, ok Ele dá uns buffs indiferentes Pra colocar na mistura Da lixia lá, né? Tá Interessante até certo ponto Agora Aqui na costa Cerulha Mas demora muito Pra matar mesmo Um saco É, mas Quando eu tiver um pouco mais forte Eu tenho o mato É Aqui eu já explorei Aqui já foi Ali em cima eu não fui, né? Tem como eu fui Não lembro Acho que não fui Mas eu matei o dragãozão aqui Pá Aí seguindo reto aqui pra cima Aqui eu peguei o mapa Eu peguei o mapa E voltei Foi isso, né? Mas não é como se parecesse Ter muito mais coisa Pra frente, né? Meu Deus Meu Deus Um dos bichos mais Um dos bichos mais Desgraçados do jogo base Tem boys por aqui Show Você não, velho Não pegou Ih, merda Tem mais E numa ilha aí perto Fiquei puto nesse lugar Isso aí tem ruim Tem um mini boys Na hora com a roupa e arma Legal Aceito, mini boys Calma aí Vamos dar uma explorada aqui Não, daqui a pouco Tô me perdendo de novo Pô, o foda desse lugar aqui também É que ele fica fazendo barulhinho Como se tivesse aquele Esrola bosta, né? Livro de receita Discípulo de Santa Trina Receita Tudo que eu queria Eu literalmente falei A mesma coisa Além do chão ser tudo azul e branco Não dá pra saber quando tem É Eu acho muito bonito Mas isso é meio problemático, né? E esse aqui em cima não tem mais nada? Tá bom Ah, sim Samprina é É Mikla, né? Pô, eu vou inventar essa mão assim Meu Deus A filha do mamãe, velho Eu pensei que ia cancelar a animação dela Eu pensei que ia sem voltar, né? Ah, velho Hoje eu tô com sono Pô, é muito louco que no primeiro dia jogando o jogo Foi na sexta-feira que eu comecei a jogar Eu devo ter jogado Eu joguei mais cinco horas Nessas cinco horas Nessas cinco horas eu achei Ah Relana Relana? É E o leão dançante, né? E agora eu tô jogando mais uma, sei lá Joguei mais umas sete horas Depois disso não encontrei mais nenhum boss principal, assim, né? Joguei mais umas sete horas Fala que dá pra escolher muita coisa aqui embaixo ainda Nossa, tá mostrando dentro do meio Ah, ah, ah Essa aranha Fazia isso antes? Esse ataque Pode dizer onde? Ah, fazia É nessa área aqui que tem boss? Ah, sim Pode falar, mas eu também Vou explorar aqui primeiro Não tem jeito Não vou ignorar essa daqui Antes de ir pro próximo lugar, não Ah Tem nada aqui, mas tem essas mãos Ah, Deus Ai, filho da puta Ali é a asa do dragão, né? Será que ali eu consigo subir lá pro dragão? Salve Salve Tem um buraco Tem um buraco Bem no final aí Você desce e você vai encontrar Um buraco? Você vai encontrar um boss? Ah, meu Deus do céu É esse buraco aqui? Tá bom aqui Outra mão aqui E quando eu vou ficar matando essas mãos? Pelo amor de Deus Podia ser muito legal aqui, né? Não é Nossa, eu odeio ganhar esses livros Não vale, velho? Meu Jesus Cristo Não tem coisa mais inútil pra mim Do que Ruína de dedos de Ria Ó Caraca São realmente dedos, né? Não na península desse mapa todo azul Ah, tá Aqui, ó Ah, aqui, né? Aqui vai ter um boss Tá Eu tava indo pra lá Só que eu meio que me desviei Ai, que maneiro esse lugar, velho Mas eu não quero explorar aqui agora, não Não, eu não vou aqui agora, não Eu preciso de um item aqui? Hum Não, mas eu não vou ali agora, não Eu quero explorar a primeira área azul Depois eu entro nesse buraco Aí Não, do reino das sombras 2 É, não tem mais nada aqui, né? Tá bom Tá bom Vamos voltar de cavalo, então É... Poxa, eu queria upar mais 139 mil Devo precisar de um 260 Pode ser por aí, né? Vai, cavalo, corre Tá, agora vamos indo pra... Tá, essa peça... Ei, caralho, o bicho me agarrou aqui É, peça perínciola aqui, né? Eu desviei o trajeto Deixa eu matar todo mundo que tá rezando aí Sou contra pessoas desarem Tá, aqui eu subo Ah, mais uma das cruzes de Santrina Um fragmento de um brárvore Palavras desculpidas se fundem Aqui eu abandono minhas dúvidas e fracassos Sou contra fé Tô contra sacerdotes Eu vou poder ficar mais forte agora? Não Nossa, tem um fragmento só Caraca, eu pensei que tinha dois Mais alguma coisa interessante nesse lugar? Ai, 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 ai Que dor E aqui temos Mais um item inútil Ah, se pá aqui dá pra vir pra cá Calma, dá? Ah Perguntei, tem algo demais aqui? Nossa, mas aqui tem um monte de incríveis nada Legal Tá, aqui eu já tô Eita Ah, vou descer de novo Eu já tinha vindo aqui, já Ah, só tem coisa pra invocar ou pra sumo, né? Que bagulho insuportável Sumo, uma coisa que eu menos utilizo nesse jogo inteiro Utilizo menos que craft Outra Tá aqui Nossa, eu tô indo Craft eu uso porque tem uns perfumes muito bons Nunca usei um perfume nem a vida nesse jogo Não morreram? Caraca Meu Deus Ah, aqui não tem nada Você tá perto de uma dungeon com um boss secreto, né? Tá Tá Eu tô chegando lá Enquanto isso eu vou explorando esse lugar aqui sem Sem nada de interessante É Imagina que seja isso aí reto, né? Ao invés de ficar dando as 50 voltas que eu dou Ah Ah Ai, nossa, eu não ia morrer, não ia morrer, mas ok. O que é isso? Oh! Só uma pedra. Agora dei dano, porque aqui tem arma na mão, importante. Pode rachado pesado. E esses bichos que agora estão... Decidirão atacar. Nossa, eles tampam, né? Ok. Só um detalhe, nunca matei um desses, só ignora. Ah, não é muito difícil, não. Eu geralmente mato todos os bichos que eu vejo pelo menos uma vez. Caraca, eu não sei. Então, geralmente eu mato. De certa forma, por causa disso, eu acabo nunca farmando ou algo do tipo. Mas parando assim pra farmar, né? Porque... E aí, eu acho que tem que sair daqui. Ai, ai, vamos pro jogo Já pode me mostrar alguma coisa já Eu também tô andando em zigue-zague Daí é foda também É aqui Caraca Tem que descer Não, imagina Ah, tá surgindo infinito disso Ah, chega, eu vou ficar matando todos esses negócios não Tem infinita disso aqui Livro de receita do discípulo de Santrina Santatrina, sei lá Ah, como que eu desço? Ali Ai Nossa Meu Deus, quase fiz verda E aí Não, não, não. Ok. Easy. Se eu quiser subir de nível. 256 Ah, que daí? Se não der, já era também. Hum, talvez não dê não, na verdade. Calma. Nossa, vai dar no limite, né? Se pá. Não, acho que não vai dar. Puta merda. Que aqui É com a IT6 É com a IT6, né? Ah, trolei. Se eu usasse isso E o chefe é ali, né? Ah, velho, se eu perder 200... Ah, foda-se se eu perder também. Cuidado com... Você não tem o direito. Selado e obstreacido por Mikkel. Invocando. O céu não tava fechado? O céu não tava fechado? É isso. Esse pá tem que fazer algo, então? É. É, bom. Então... Fique a curiosidade aí, gente. Como que eu uso gesto mesmo? sei lá foda-se é bom eu tenho que fazer alguma coisa aqui não vai dar para ir agora bora nos dragões eu não sei pode ser sepá eu posso vir aqui também eu vou te pegar daqui também né velho mas essa aqui o que eu mais tô com vontade de fazer é pegar isso daqui ah mas é o seguinte eu tenho que fazer o que você tem que pegar a pet para ir aí ah bom sei lá eu tenho alguns locais para ir né ah tem um mapa aqui tem um mapa aqui também como que eu desço ali mesmo não sei eu acho que eu vim aqui vou partir para a esquerda vou vir aqui para cima vou pegar aquele mapa é isso que eu vou fazer tá eu tô com 241 mil né vou meter o pé aqui gente vou ver o que tem aqui na esquerda fazendo um favor rapidinho e aí e aí coisa ali embaixo e aí os meus amiguinhos aqui e aí e aí e aí e aí tá como tem gente porra bem na árvore eu tô agarrado ah tô agarrado numa pedra o número de tamanho oi 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 aquecendo Mas a minha ideia, na verdade Era usar sempre o negócio Mas tudo bem Calma, eu tô perdido de novo Pô, eu podia... Eu não tô no negócio, né? Eu não tô na graça Eu podia passar o tempo Pra ficar de dia, pra eu poder enxergar Eu tentasse matar esse bicho Nossa, eu não matei Não tomei uma porrada a mais porque eu achei que ia matar Tudo bem Eu quero matar esses bichos na porrada Mas aí também Tô trolando assim, é foda Tá, a gente tem um caminho aqui O caminho aqui deve me levar Não sei, na verdade Eu já vim aqui É a pessoa que eu tenho aqui já, né? Não, acho que não Não tinha pego aquele item ali que eu acabei de pegar Não, com certeza não vim O que que vai ter aqui? Bicho é onde? Sem inimigo? Ah! Eles mandam o Draco de Feitiço Mais três Uau! Ah não, aqui claramente não vai ter caminho oculto Pior que quando tem caminho oculto É relativamente visível, né? No sentido que dá pra perceber Ah, porra Finalmente teve um lugarzinho que eu vim explorar E achei algum item interessante Milagre disso Hum, aqui eu tô pedindo pra fazer merda Calma Aí ele fala Pô, vi algum bicho passando aqui Mas são esses veadinhos aqui Tá Tome, tome, tome Não foi? Não, não foi Droga Aquele ali vai ser arqueira Já que é arqueira Por que que ele tá olhando pro amigo? Sei lá Sei que morreu Tem nada a ver com isso, né? Ah, você é o arqueiro Mas você também tá com a coisa Então a gente mata vocês dois De longe Mais um ali Eita Beleza Tomei uma estaca de marica aqui Ah, desgraçados Tá, vamos lá Tá, vamos lá Nossa, pegou em mim Tome Tome Pô, que desgraçado lá em cima Que é foda, né? Tá Eu não tô, né? Se eu tivesse com um arquinho Meu pai Você Você Vem cá Filha Filha da mãe, né, velho Ô, porra Pegou Meu Deus Meu Deus Calma Calma, calma, calma Daqui eu não vou acertar Não mesmo Como que eu subo nessa porra Desse lugar Não é por aqui, não Que ótimo Sem mapa adiante Busque Tumba Subterrânea Não vai ter o mapa aqui Aí é foda, né? Porque o mapa Era pra ser aqui assim, né? Ah, tem uns bichinhos ali Amigo Amigo Bom, dá pra enxergar nada Nesse lugar, né? Amigo Bom, dá pra enxergar nada Nossa Lúcio Ok Música